Olá, Deus abençoe você, como é bom estarmos juntos sem mais um infuse aqui no nosso canal da Lagoinha USA. É muito bom estar com você e com a gente, quero te convidar a deixar sempre aqui conosco o seu comentário, seu pedido de oração, a gente responde, a gente dá um like, dislike de vez em quando, viu? Mas é mais like. É muito bom falar com você, que Deus te guarde e eu quero falar com você hoje sobre essa base, dessa mensagem que tem tocado o nosso coração, que faz parte do nosso princípio de vida como igreja. Eu errei. A gente fala de vitória, a gente fala de conquista, a gente fala de bênçãos, mas existe algo que abre portas na nossa vida com Deus e com as pessoas. Quando a gente tem condição mais e mais de saber dizer, eu errei, me perdoe, eu falhei nessa área. E isso é tão forte, Jesus ensina sobre isso. E talvez hoje é algo que você tem relutado, mas eu te convido a se colocar nesse lugar que Deus tem pra você, tá bom? E o tema que eu falo com você hoje no Infuse sobre eu errei é exatamente isso. Eu estava errado. Eu pequei. No livro de Lucas, no capítulo 18, Jesus fala isso, né? Ele dá essa parábola pras pessoas. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Ele dizia, né? Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano perto de mim aqui, ó. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para a casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando eu falo com você sobre eu estava errado, eu pequei, eu não quero te colocar num lugar de vergonha ou num lugar de constrangimento. Eu quero te colocar num lugar de recomeço, de novas possibilidades, num lugar onde você saiba cada vez mais que é um lugar de aperfeiçoamento que Deus tem para a sua vida. Talvez o que a sua família precisa ouvir de você hoje, talvez o que você precisa verbalizar e liberar no seu coração, é poder dizer para aquelas pessoas que você tem saudade delas, pessoas que você conviveu com elas, eu errei, eu pequei, me perdoa. Jesus fala daquele publicano, que era um homem que não conseguia nem levantar seus olhos para os céus, mas pedia a misericórdia de Deus. Fala daquele fariseu, que porque ele cumpria tantas leis e costumes dentro da sinagoga, ele se achava melhor e santificado por causa daquilo. Nessa semana, nesses dias, quando a gente fala sobre eu errei, a primeira coisa que eu quero deixar no seu coração de uma maneira muito clara, reconhecer o seu erro, pedir perdão e viver um novo tempo, um novo momento na sua vida, talvez será a decisão mais importante que você tem para tomar nos próximos dias da sua história. Faça essa escolha, não perca os próximos em fioses, e eu te abençoo em nome de Jesus, para que você viva esse novo tempo. Eu oro agora para que você seja cheio de fé, de coragem e de esperança em fazer aquilo que Jesus nos ensina, e sem medo e constrangimento poder dizer, eu errei, eu pequei, me perdoa, é hora de viver um novo tempo. Que o Senhor te abençoe, deixe o seu comentário aqui para mim, seu pedido de oração, quero ler, abençoar você, orar por você, e a gente está junto nos próximos dias, aprendendo mais e mais sobre esse princípio incrível que Deus tem para nós, onde a gente carrega uma cultura sem medo e constrangimento, de poder dizer, eu errei. Que Deus te abençoe, até nosso próximo Enfio.